E solidariedade tem tudo a ver com cooperativismo. E aqui em Maringá, o Dia Internacional do Cooperativismo será comemorado com solidariedade. Aline, festa onde o presente é pra quem precisa, é isso? É isso mesmo, Roberta. É uma ação bem bacana, né? Que vai envolver cerca de 300 voluntários de nove cooperativas aqui de Maringá. Eles vão estar trabalhando durante todo esse dia, amanhã, separando esses alimentos pra doação pra entidades aqui da nossa cidade. Quem conversa com a gente é a Sabrina sobre esse assunto, ela é analista de sustentabilidade aqui da Cocamar. Sabrina, por que é tão importante esse dia pra vocês? O Dia C é um evento que nós realizamos já há muitos anos aqui na cidade de Maringá. Ele é um evento que demonstra o nosso interesse pela comunidade e também a intercooperação, que são dois princípios do cooperativismo. Nós estamos muito felizes em poder realizar presencialmente de novo. Perfeito. A gente tá vendo nas imagens que tem bastante alimento aqui. Como que vocês arrecadaram? Nós, desde o sábado do dia 11 e do 6, nós estamos realizando a arrecadação de alimentos com a ajuda de voluntários. Mais de uma centena de voluntários se engajaram nessa ação e arrecadaram com a ajuda da comunidade mais de 3 toneladas de alimento. Maravilha. E aí, então, amanhã é dia de montar. Vamos separar tudo? Isso mesmo. Nós estamos aguardando voluntários que se inscreveram por meio de nove cooperativas aqui de Maringá, inclusive a Cocamar. As outras cooperativas são Cressol, Copix, Cicrede, Cicobi, Unimed, Uniodonto, Unicampo e a Sinerge. E depois vocês vão, vocês entregam amanhã mesmo essas cestas ou não? Bom, nós estamos planejando de montar as cestas básicas amanhã e na semana que vem a gente vai atender e levar essas cestas básicas para as entidades que atendem refugiados e imigrantes que estão aqui na nossa cidade. Maravilha. Então, amanhã é dia de cooperar. O dia C, Sandro, Roberto, a gente tá vendo que tem bastante alimento. Então, vai ter bastante trabalho pro pessoal aqui amanhã. Um dia muito especial pros cooperados. Mas é um trabalho com muito amor, né? É, e parabéns por essa iniciativa de ajudar quem precisa levando cesta básica.